Mês de outubro é o mês das crianças, é um mês alegre, mês feliz, é um mês que a gente tem que presentear. Então a gente separou um bloco muito especial no nosso programa com ofertas arrasadoras, com muita novidade e com muita opção de presente. É só conferir agora. Mês das crianças continua e Encantos sempre arrebentando as ofertas. Olha só, esse sofá, peça única, 2 metros e 40, 12 parcelas de 219 reais. Peça única, promoção especial, Mês das Crianças é na Encantos. Promoção Mês das Crianças aqui na H-Office, oficina especializada em veículos da marca Honda. Seguinte, bateria Eliar, que é a bateria original hoje do Honda, por 10 parcelas de R$ 39,90, a base de troca, exceto Start-Stop. É uma baita promoção, deu a louca nos caras. Aqui na Ambienza Reforma Inteligente tem promoção especial para esse mês e não dá para perder, hein? Você fechando a reforma do apartamento inteiro mais a linha de planejados, você ganha cooktop de presente, é isso mesmo, Ambienza, vem. Martina Móveis está fazendo uma super promoção, tudo à pronta entrega com um ótimo preço. Quer ver um exemplo? Você quer um aparador muito charmoso para fazer o seu bar? Já acompanhando de presente dois puffs, 12 parcelas de R$ 99,00. Venha economizar aqui na Martina Móveis. E aí, gostou das ofertas? Então, olha, durante a nossa programação você vai conferir muito mais, porque nos nossos programas sempre tem uma oferta especial para você. É o mês das crianças, então é só ficar ligadinho e comprar um bom presente.